Bom dia, que Deus e os céus te guardem, Deus está no controle de tudo e é justamente porque Deus está no controle de tudo que você está aqui, Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a tua vida, você não tem ideia do que Deus tem preparado para você e eu vou dizer mais, nesse dia de hoje, mais uma vez, Deus é para você livramento, só em falar aqui eu me arrepio todo, estou sentindo a presença de Deus aqui agora, o Espírito Santo me acordou, o Espírito Santo tocou em meu coração essa madrugada e me deu uma direção de como eu estaria orando nessa oração de agora aqui da manhã na oração do dia, escuta o que eu vou te falar, você sabe o que está escrito no livro do Salmo 91 no capítulo 3, diz assim, ele te livrará do laço do passarinheiro, em algumas traduções traduções mais antigas, esse mesmo versículo diz, ele te livrará de doenças mortais, ontem quem estava aqui comigo sabe, viu que eu orei, eu pedi a Deus para abençoar e proteger, guardar aquilo que nós temos de mais importante, abaixo de Deus, que é a nossa saúde, eu costumo dizer que aquele que não cuida da saúde, ele vai ter que cuidar da doença, quem não tem tempo de cuidar da saúde, em algum momento vai ter que parar para cuidar da doença, isso é terrível e é muito triste e uma das formas que você cuida também da tua saúde é na oração, porque existem situações que só a oração é capaz de fazer e você sabe disso, existem situações que ultrapassam, que fogem, fogem da força humana e aí só Deus pode agir, a oração ela tem o poder tanto curador de trazer a cura, mas também tem o poder de proteger contra toda e qualquer doença e enfermidade e essa madrugada o Espírito Santo falou algo no meu coração, ontem eu orei, consagramos a água, inclusive você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe, eu gostaria que você preparasse um copo d'água, porque a oração de hoje vai ser voltada para que Deus cure, mas também proteja, você sabia que existem enfermidades que elas tocam, Deus nos livre e nos guarde, elas tocam no corpo de uma pessoa através da inveja, porque existe uma diferença, doença é algo normal que qualquer pessoa pode ficar, é algo normal do ser humano, eu estou me referindo a enfermidade, enfermidade é algo espiritual, a Bíblia fala sobre uma mulher que ela era encurvada e a Bíblia diz que um espírito de enfermidade estava sobre ela, a Bíblia não fala doença, fala enfermidade, um espírito de enfermidade, enfermidade é algo espiritual e eu vou orar, o Espírito Santo colocou no meu coração de não parar essa oração que eu fiz ontem, eu vou orar hoje e vou orar também amanhã para fechar três orações e como quando eu comecei a ler aqui a Bíblia eu falei, meu Deus, realmente não existe coincidência nas coisas de Deus, quando eu estava dormindo o Espírito Santo me tocou para fazer três orações, três orações a partir da de ontem e quando eu vim ler a Bíblia, justamente o versículo 3 fala isso, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, que também quer dizer, pois ele te livrará de doenças mortais oramos ontem, eu vou orar agora também e vou orar amanhã o número 3, como diz aqui o versículo 3, o número 3 representa a Santíssima Trindade eu costumo dizer que no mundo espiritual, datas, números e horários tem uma força muito grande e o número 3 representa o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo que a Santíssima Trindade te guarde, te proteja, te livre, aleluia estou sentindo Deus aqui agora, livre a mim, livre a você, livre a minha família, livre a tua família de toda e qualquer investida do inimigo esse inimigo está se preparando para tocar em alguém aqui, esse final de ano e colocar em um leito de dor, e colocar em um quarto de hospital Deus estará quebrando agora, Deus estará desfazendo o laço do adversário através desta oração, diga eu creio, diga eu tomo posse escreve aqui embaixo, por favor, antes de eu orar, ovelha querida deixa eu logo pegar minha água, segure, deixa a sua água perto de você escreve aí abaixo o seu primeiro nome e a frase que fala aqui no versículo 3 escreve assim, Deus me livrará do laço do passarinheiro escreve aí ovelha querida, Deus me livrará do laço do passarinheiro aleluia, você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe só ele sabe porque ele trouxe você aqui logo hoje, logo nessa oração Deus sabe de todas as coisas, ele vê lá na frente, ele vê o que você não vê e por um cuidado, ele trouxe você aqui, você que recebeu essa oração, está entrando aqui em algum momento do dia alguém te enviou essa oração, acredite, quem te enviou essa oração foi uma pessoa usada por Deus cheia de Deus, para fazer isso contigo, essa pessoa ela te ama e quer o seu bem por isso ela enviou essa oração para você e eu direciono você nesse momento que você se inscreva no canal é gratuito, você não paga nada você precisa se inscrever para que sempre que eu entrar aqui o próprio youtube vai mandar oração gratuitamente para o seu celular você vai receber oração e vai estar orando comigo a partir de hoje eu estou te adotando em minhas orações eu vou te ensinar como é que se escreve logo aí abaixo você verá a palavra inscrever-se em letras vermelhas você irá clicar quando você clicar ao lado você verá o símbolo de um sininho você clica também por último você verá a palavra todas você clica, somente isso, tá bom? clicar na palavra inscrever-se, clicar no símbolo do sininho e clicar na palavra todas eu estava lembrando do que uma ovelha falou comigo que todo dia perdoe ela manda a minha oração para uma senhora e aí teve um dia que ela não mandou e a senhora ligou para ela essa senhora ligou para ela por que você não mandou a oração do bispo hoje para mim? aí ela falou assim, por que você não se escreve? porque se você se escrever a oração vai chegar aí ela não sabia se escrever talvez tenha pessoas aqui que você depende de outras pessoas mandarem a oração aí no dia que não mandarem você não vai ouvir então é importante você se escrever aí alguém diz assim se alguém disser eu não sei realmente tem gente que não sabe se escrever só sabe inclusive tem pessoas que vão na igreja vão na igreja pedir ajuda aos nossos pastores e obreiros para ensinar como é que se escreve então se você não sabe peça ajuda para alguém que saiba para te escrever para que as orações cheguem aí no momento certo assim que eu entrar aqui a oração chegue aí faz isso ainda hoje tá bom? você não pode perder a oração de amanhã a oração de amanhã é a última que representa a benção do pai a benção do filho e a benção do Espírito Santo eu quero orar com você o Salmo 91 amanhã também na oração do dia eu estarei orando o Salmo 91 vai ser muito forte esse final de ano que Deus nos dê muita paz muita saúde e que ninguém ninguém da nossa família venha a ser tocado por nenhuma enfermidade ou doença amém? você é creta uma posse ovelha querida então nós vamos orar somente antes de orar deixa eu mandar só o beijo e a benção como eu faço sempre cada oração para uma cidade onde eu tenho ovelhas eu só falo de cidades que realmente nós temos ovelhas aqui é um relatório do próprio Youtube tá? do aplicativo a benção de hoje o beijo e a benção é para a cidade de Conceição do Jacuípe tem gente de Conceição do Jacuípe aqui agora? tem gente que acordou cedo para estar comigo aqui agora? quem é? escreve aí por favor ó um beijo e uma benção que Deus abençoe vocês em breve eu estarei com vocês aí fazendo a visita do profeta e nosso encontro será lindo receba o meu abraço o meu beijo receba a benção do Senhor também amém? nós vamos agora orar o Salmo 91 depois que você orar comigo o Salmo 91 a sua água estará consagrada como benção de proteção e de cura pela fé você vai pegar separar um copo quem tem uma garrafa assim como a minha vai separar um copo e vai beber logo após a oração quem está aqui pela primeira vez está com um copo você pode beber assim que terminar a oração está certo? a minha água está aqui eu creio que a sua está aí também nós vamos agora orar eu quero que você com muita fé acreditando que Deus protege e também ele cura eu quero que você repita essa oração comigo com muita fé aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola ao meio dia cai um mil ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará a sua tenda porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livra-lo-ei e o glorificarei saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor debaixo da bênção dessa poderosa oração do Salmo 91 eu quero te pedir pai que o Senhor possa consagrar esta água com a bênção meu Deus da cura e da proteção contra toda e qualquer enfermidade que todos meu pai que beberem da água que agora está sendo consagrada que onde esta oração chegar pai chegue a bênção a graça da cura e a graça da proteção na saúde guarda nossa casa nossa família pai que nesse final de ano ninguém possa ou venha ser atingido com setas de enfermidade guarda a vida daqueles que amamos meu pai em nome do Senhor Jesus guarda nossa família nossa casa acreditamos no poder da oração entregamos a nossa vida pai em tuas mãos em nome do Senhor Jesus agora eu quero que você ore assim comigo pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre e você diz amém diga glória a Deus ovelha querida sua água está consagrada com a benção do pai com a benção do filho com a benção do Espírito Santo amanhã na oração do dia vamos orar o salmo 91 mais uma vez para que essa água que você vai tomar amanhã seja consagrada para representar a benção da Santíssima Trindade amém antes de você sair isso é muito importante uma oração dessa que você envia tira uma pessoa de uma situação de doença de enfermidade e traz o livramento os testemunhos estão mostrando isso não é verdade eu quero que você compartilhe com 33 pessoas você vai doar 5 minutos do seu tempo para Deus e que Deus te recompense com toda a sorte de benção e de vitória compartilhe com 33 pessoas que representa a benção de Jeová Geré você vai enviar e que essa benção volte muito mais forte para a sua vida amém tá certo 18 horas nós voltamos eu já te disse que te amo hoje te amo ovelha querida coloca também o link dessa oração no seu status tá bom ó Deus te abençoe eu já te abençoe eu já te amo